Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Ao longo das últimas semanas, estamos mostrando aqui no programa as ações de enfrentamento do governo federal ao novo coronavírus. Desta vez, vamos abordar o setor de energia e fornecimento de luz, gás e combustíveis em todo o país. Nosso entrevistado é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Olá, ministro. Muito obrigada pela sua entrevista. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Olá, o prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre as ações do Ministério de Minas e Energia, que têm vinculados a ele importantes setores da economia nacional, que é o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustíveis e o setor mineral. Ministro, o Brasil está passando por um momento delicado e o fornecimento de energia elétrica, de luz para os hospitais, para os médicos que estão ali trabalhando na linha de frente e também para quem está em casa, isolado, é muito importante. Quais as ações que o Ministério tem tomado para garantir que essa luz, que essa energia elétrica chegue nesses locais? O Ministério já faz isso normalmente, monitorando todos esses setores que eu aqui mencionei. Mas nesse caso particular, nesse momento difícil que o Brasil está passando, todos nós estamos passando, nós tivemos uma preocupação muito grande de realizar esse monitoramento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E criamos, desde o primeiro momento, nos organizamos, estabelecemos um método e criamos comitês setoriais para tratar desses assuntos. Com todos os órgãos vinculados, no setor elétrico nós temos a Agência Reguladora e Fiscalizadora, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos também empresas como a Eletrobras, que é a maior empresa de geração e transmissão de energia do Brasil e também com as empresas, de uma maneira geral, as suas associações, para que a gente pudesse ter a garantia do fornecimento de luz e energia para todos os brasileiros. Principalmente para os serviços essenciais, temos planos para que não falte energia nos hospitais, nos serviços médicos e também nas residências, já que agora a maior parte da população está, de certa forma, no isolamento social. Então, temos que garantir esse serviço. Da mesma forma, no abastecimento de combustíveis. Também temos um setor que monitora diariamente, junto com a Petrobras, junto com a Agência Nacional de Petróleo, como está o abastecimento de combustíveis no Brasil. E o mineral também, porque o mineral é básico, faz parte de toda a cadeia econômica. O mineral está presente em tudo, nas nossas roupas, nos nossos alimentos. É importante também para o agronegócio. Então, estamos trabalhando dessa forma e coordenado com os demais ministérios do governo. Ministro, agora, como o senhor comentou, esse trabalho é contínuo, sempre existiu e agora ainda está mais reforçado. Eu queria saber do senhor como fica a questão do usuário, como que fica a questão dele, como evitar que ele tenha prejuízo ou algum tipo de dano neste momento. Bom, o governo está muito preocupado, principalmente com aquele usuário menos assistido ou que é de baixa renda. Então, nós tivemos uma preocupação inicial que o indivíduo está em casa, mas ele não precisa se preocupar. Eu não tenho condições de pagar a conta hoje, no vencimento dela, por qualquer tipo de limitação. Nós, trabalhando junto com a agência reguladora do setor elétrico, já foi emitida uma portaria que ninguém vai ter luz cortada por falta de pagamento por um período de 90 dias e isso pode ser reavaliado dependendo da duração desse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, isso é uma das coisas. Ah, mas é a minha conta. Como é que vai ser o valor da conta? Também não precisa se preocupar, porque vai ter autoleitura, quem puder fazer a leitura, vai fazer a leitura e vai informar, mas não precisa se preocupar, porque a conta vai ser uma média dos últimos meses. Ou seja, nós estamos querendo dar tranquilidade aos usuários para que eles não se preocupem se a minha conta vai ser cortada, se eu não vou ter luz. Não, vai ter luz, nós garantimos isso. Agora, ministro, um outro assunto além da luz, a energia elétrica que faz parte da sua pasta, é o gás, que é tão importante, né? Agora que as pessoas estão ficando em casa, estão cozinhando, as famílias estão ali unidas, como garantir que todo mundo tenha gás e que o preço desse gás não dispare nesse momento? Olha, isso é uma preocupação e foi uma preocupação desde o primeiro momento, né? Até porque o consumo do gás aumentou com o isolamento, com as famílias permanecendo em casa. Então, aquilo que era consumido, era gasto fora de casa, passou a ser feito em casa. Então, no início, houve uma procura muito grande pelo botijão de gás de 13 quilos. Em determinadas localidades, e isso nós estamos monitorando, houve falta no abastecimento. Mas, como eu disse, nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com todos os atores, a Petrobras é a maior comercializadora do gás, ela que faz a entrega do gás para as distribuidoras. Então, a Petrobras reforçou o seu estoque de gás de cozinha, aumentando a sua importação. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a população não precisa se preocupar, não vai faltar o gás de cozinha. Agora, eu solicito que as pessoas não façam, não há necessidade de estocar o botijão, de ter dois, três botijões... Exatamente, o que eu ia perguntar. É, pensando... Precisa guardar? Não, não precisa guardar, não precisa guardar. Isso facilita aqueles que não têm nem condição de adquirir dois bujões. Então, aquele que já tem uma dificuldade financeira para adquirir um botijão de gás, se ele chegar lá e não tiver o botijão, ele vai ficar numa situação difícil e, às vezes, outro consumidor tem dois, três botijões em casa. Então, a solicitação que nós fazemos é justamente essa. Compre apenas aquilo que necessita para um período que já está acostumado, porque nós garantimos que não vai haver falta de gás. Há oferta, não só no Brasil, mas no mundo todo, do gás, porque o petróleo está sendo menos consumido e esse gás é feito do petróleo. Então, as pessoas não precisam se preocupar em relação a isso. Agora, ministro, nem todo mundo tem isolamento em casa, muita gente indo para as ruas trabalhar, mantendo serviços essenciais. Essas pessoas precisam de gasolina, de combustível, os caminhoneiros precisam do diesel. E nessa questão do combustível, ministro, como que vocês têm trabalhado para regular um aumento de preços, para que não ache esse aumento de preços e também para garantir todo mundo com gasolina, os postos funcionando normalmente? Olha, isso aí está ocorrendo. Não falta combustível, muito pelo contrário, está sobrando combustível. Os preços estão caindo. Nós estamos fazendo um trabalho coordenado com os órgãos de fiscalização e controle para que não haja abuso no preço do combustível. Agora, em termos de quantidade, é a mesma coisa do gás de cozinha. Não falta combustível. As usinas de refino de petróleo estão trabalhando normalmente e estão fornecendo os combustíveis. E estamos também numa atividade coordenada com todos os estados. Nós tivemos reunião já na semana passada com todas as secretarias de infraestrutura que tratam dessa questão de energia, da questão de combustíveis. Ou seja, nós estamos numa ação coordenada com o Brasil todo para que a sociedade receba os serviços que ela necessita e que, evidentemente, numa situação como essa, são muito importantes. E a Petrobras tem atuado também nessa questão, nesse momento agora dessa pandemia? Tem. A Petrobras tem feito um trabalho excepcional para garantir o abastecimento. E também é uma boa pergunta para mostrar que não é só a questão do abastecimento. As nossas empresas, as nossas empresas estatais, estão participando também, de forma solidária, tentando ajudar. A Petrobras está doando combustível para os estados, para que eles possam utilizar nos serviços hospitalares, médicos, para o transporte de pacientes. Ou seja, está fazendo para as ambulâncias poder, ou seja, não vai faltar combustível. E esse combustível está sendo doado. Também a Petrobras, através do seu centro tecnológico, está trabalhando junto com outros centros universitários para que esses respiradores, tão necessários hoje, sejam fabricados utilizando tecnologia que eles já possuem. Ou seja, dando a sua contribuição. Da mesma forma, está fazendo a Eletrobras. A Vale, que é a maior mineradora, uma das maiores do mundo e maior mineradora do Brasil, comprou 5 milhões de kits de teste para testar se a pessoa está ou não com o coronavírus. Ou seja, todas as empresas, toda a sociedade brasileira, e que é muito solidária, sempre foi muito solidária, está dando a sua contribuição nesse momento. Tem que ser um trabalho conjunto de solidariedade de todos. E, ministro, quem está ajudando também são as usinas de cana-de-açúcar. Existe uma ajuda em relação ao SUS, ao Sistema Único de Saúde? Isso. Olha só, isso foi no primeiro momento. Eu fui procurado pela Única, que é a União dos Produtores de Cana-de-Açúcar. No primeiro momento mesmo, quando foi anunciada essa crise, essa situação, eles doaram mais de um milhão de álcool gel para ser distribuído também em toda a rede de saúde e outros serviços básicos que precisa de uma higienização, de uma limpeza melhor das mãos para que esse vírus não se propague. Então, eles saem um pouquinho da produção do etanol como combustível? Claro, claro. Ou seja, todo o setor produtivo que são essenciais, os biocombustíveis, que é o etanol, também tem o biodiesel, que é misturado ao diesel, que é fundamental para o transporte urbano. Todos estão, vamos dizer assim, muito motivados para superar essa crise e também com essa questão do apoio àqueles que necessitam. Ministro Bento Albuquerque, qual o recado que o senhor tem para passar para os brasileiros, para quem está em casa nesse momento, em relação ao seu ministério e ao trabalho do governo federal nessa pandemia? Olha, primeiro que eu vou começar pelo governo federal. Nós estamos trabalhando de forma conjunta para superarmos esses momentos difíceis. O Ministério de Minas e Energia, sozinho, ele não pode resolver todos os problemas do setor. E nós precisamos dos outros ministérios, estamos trabalhando com eles. O governo montou um comitê em que todos interagem diariamente, 24 horas por dia, para resolver as situações mais difíceis, os desafios que temos pela frente. No caso do Ministério de Minas e Energia, eu estou sinceramente muito feliz e orgulhoso com o trabalho que o meu pessoal tem conduzido, com os órgãos vinculados, as empresas vinculadas, as agências reguladoras, as empresas, as associações dos setores. Como eu disse aqui, todos estão envolvidos, trabalhando não só para manter o atendimento à sociedade brasileira, mas também de forma solidária, dando aquilo que pode dar em benefício das pessoas e dos serviços essenciais que têm que ser mantidos nesse momento. Ministro Bento Buqueque, Ministro de Minas e Energia, muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos felicidades e tenho certeza que nós vamos passar por essa fase difícil e vamos voltar ao crescimento econômico e à prosperidade que o nosso país estava vivendo até então. Obrigado. Olá, neste bloco do Brasil em Pauta, a gente conversa com o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. O GSI é responsável por assessorar o Presidente da República em assuntos como os nucleares, os de segurança das fronteiras e segurança cibernética e também por cuidar da segurança pessoal do Presidente. Olá, ministro, obrigada pela sua participação. Boa noite, é um prazer muito grande poder me dirigir aos brasileiros e brasileiras que vão nos ouvir um pouquinho quanto às missões do Gabinete de Segurança Institucional, se as missões às vezes são um pouco desconhecidas. Ministro, apesar de sempre existirem desafios, principalmente no comando de um país do tamanho e da importância do Brasil, eu acredito que nenhum chefe de Estado, nenhum governo estava preparado ou esperava enfrentar uma pandemia, como a gente está enfrentando agora com o coronavírus em 2020. Com o governo brasileiro, como é que está a situação? Os senhores se sentem preparados para lidar com isso? Quais medidas têm tomado para poder minimizar os prejuízos que virão, certamente, por conta dessa pandemia? Realmente, a pandemia foi uma surpresa extremamente desagradável para o mundo inteiro. Modificou muito as perspectivas de alguns países e o Brasil foi seriamente afetado, uma vez que nós estávamos saindo de uma crise que nós podemos considerar que durou 20 anos, onde nós tivemos um país que foi afetado seriamente pela corrupção, pela má gestão, por uma série de fatores que colocaram o Brasil numa situação muito difícil e o presidente Jair Bolsonaro, nesse primeiro ano de governo, tinha conseguido dar um salto de qualidade em muitas coisas dentro do Brasil e, principalmente, na nossa projeção internacional. Então, de repente, essa pandemia veio afetar diretamente o planejamento que vinha sendo feito, principalmente na área econômica, onde a nossa mudança em relação ao que vinha acontecendo anteriormente era flagrante. Nós tivemos um salto de qualidade na nossa economia muito grande e já fomos prejudicados no final de 2019 por uma retração mundial que começou a afetar a China e acabou se alastrando pelo mundo inteiro. Então, isso foi muito sério para nós, mas nós temos capacidade de vencer essa dificuldade. Nós vamos sair muito bem disso, eu tenho certeza. Agora, é lógico, com um período onde todos os brasileiros e brasileiras de todas as idades acabaram se vendo afetados seriamente por essa situação que as providências, principalmente, obrigaram a mudar o dia a dia de 90% dos brasileiros. E aí, no campo das providências, a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e como o senhor falou na sua apresentação, não é um ministério muito bem conhecido pelo povo, pelo povão que nos assiste. Então, eu gostaria que o senhor falasse, primeiro, explicasse para o público que está nos assistindo o que é o GSI, qual é o papel do GSI e qual o papel dele neste momento no esforço de combate a essa pandemia. É, muita gente vê o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, como responsável pela segurança do presidente e de seus familiares. Realmente, essa é a missão que chama mais atenção, é a missão mais visível nossa. Mas nós somos a cabeça do sistema de inteligência do Brasil, que inclui a Agência Brasileira de Inteligência e mais 19 órgãos de inteligência de diferentes ministérios. Nós somos responsáveis pelo Programa Integrado de Apoio à Fronteira, somos responsáveis pela área nuclear, somos responsáveis pela segurança cibernética e tudo isso concentrado num órgão que funciona dentro do Palácio do Planalto, cujas responsabilidades abrangem o país inteiro. O nosso efetivo não é muito grande, então nós temos um volume de trabalho bastante diverso em termos de atribuições, que exige uma qualidade muito grande, porque nós assessoramos diretamente o presidente da República e isso nos dá uma responsabilidade que nos honra muito. Eu acho uma honra a responsabilidade que nós temos, mas também sabemos que as tarefas não são fáceis, mas estamos prontos para tentar cumpri-las da melhor maneira possível. Perfeito, ministro. E aí, nesse contexto, diante das funções do GSI, o que vocês podem assessorar ou fazem de fato dentro do núcleo de esforços para se combater ou para se minimizar os efeitos do coronavírus no Brasil? É, nós temos a nossa Agência Brasileira de Inteligência, como nós temos agentes no Brasil inteiro e trabalhamos junto com outros órgãos, que são órgãos de inteligência, também com participação nacional, vou citar alguns exemplos. A Polícia Federal, trabalhamos diretamente com eles, trabalhamos com o Exército, a Marinha, a Força Aérea e o Ministério da Defesa, cada uma dessas forças tem seus centros de inteligência, o Ministério da Defesa concentra o que vem dessas três forças, trabalhamos com todas as polícias militares e polícias civis do Brasil, então esse sistema de inteligência tem condições de dar uma visão do país inteiro. E no caso do Covid-19, acabou a ABIN buscando reunir num centro de operações que hoje está integrado ao centro de operações do próprio Palácio, onde funciona um centro que cuida do Covid-19 em tempo integral. Então, a ABIN participa desse centro e oferece para algumas autoridades uma visão diária de todas as variáveis que afetam esse trabalho de controle do Covid-19. Então, nós temos uma série de gráficos, uma série de mapas com representações gráficas e com quantitativos, com estatísticas, que são extremamente válidos para o acompanhamento do Covid-19. Então, muitas decisões são tomadas em cima desses gráficos, dessas estatísticas, que um dos órgãos que participa diariamente dessa comissão, dessa conferência, desse órgão de concentração de esforços em cima do Covid, a ABIN tem um papel relevante. Nós temos gente lá 24 por 24, 7 por 7. Ministro, o senhor disse na sua apresentação que a ABIN também é responsável por segurança cibernética. Passa pela ABIN, é claro que ela não é o órgão exclusivo que cuida disso na estrutura do governo federal, mas ela seria a cabeça do sistema, de onde partem as diretrizes, do modo como eu entendi. E a gente tem um aplicativo que foi lançado recentemente pelo governo, em que cadastram as pessoas, as pessoas que têm acesso, que têm direito ao chamado CoronaVoucher, que é um auxílio emergencial de R$ 600 para as famílias que ficaram desassistidas economicamente diante dessa pandemia. Então, há uma preocupação lógica em relação à segurança cibernética, a que esse sistema não caia, porque muitas pessoas vão depender dele para poder receber esse benefício. vocês também estão atuando, monitorando, imagino, essas questões de segurança cibernética. É, no caso da segurança cibernética, o GSI, ele é um órgão regulador, ele estabelece os princípios da segurança cibernética e estabelece normas para que esses princípios sejam aplicados na ponta da linha. Então, os ministérios, eles são praticamente orientados e são obrigados a traçar as suas diretrizes na área cibernética em cima dos documentos que saem do GSI. No nosso caso, agora, todos estão preocupados com a possibilidade de haver interferências de desagradáveis, até algumas fraudes em relação a esses participantes, esses beneficiários dessa série de intervenções que o governo pretende fazer junto à população mais necessitada. E nós temos certeza, hoje, por tudo que a gente consegue controlar, que nós provavelmente não teremos esses incidentes na área governamental com relação a esses pagamentos, principalmente, que vão ser feitos para pessoas que têm necessidade, realmente, de receber esse auxílio governamental. Então, nós temos confiança, uma confiança muito grande na nossa segurança cibernética. É lógico que existem ataques diários à rede, muito numerosos, mas nós temos conseguido conter isso, eu tive essa experiência como chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, onde tínhamos uma média de 20 mil ataques mensais na rede do Exército. Tivemos êxito o tempo todo e aqui a mesma coisa, eu acredito que nós não teremos problema. Certo, ministro. Nesse momento, então, em que o Brasil inteiro está preocupado com razão, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da saúde, se não da própria pessoa, mas daquelas pessoas que lhe cercam, que lhes são caras, que mensagem o senhor deixa, o senhor que é assessor muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma convivência muito próxima, inclusive, com ele no âmbito pessoal, que mensagem o senhor deixa para os brasileiros que estão hoje assistindo o senhor e com uma grande interrogação sobre o seu futuro? Essa interrogação, ela está convivendo com todos nós. Até porque, como essa pandemia chegou de surpresa e os próprios infectologistas, os especialistas, os médicos, as próprias enfermeiras, todos foram surpreendidos com a chegada de uma, vou chamar de doença, mas é uma, realmente é uma situação que pode afetar a qualquer um de nós, nós vemos nas entrevistas uma divergência muito grande de posições. O próprio presidente da República tem colocado como seus dois grandes objetivos proteger os idosos, claro, evitar ao máximo os óbitos, que é lógico que ninguém pode tomar nenhuma medida se ele sabe que aquilo ali vai trazer, como consequência, um aumento de óbitos. Ele tem essa preocupação constante. E tem uma outra preocupação que é extremamente relevante, que é o emprego, a família, a manutenção da família em condições de prover recursos para o seu sustento, para a sua alimentação, para as suas necessidades básicas, isso é uma preocupação que o presidente tem externado todo o tempo e eu tenho certeza que pouco a pouco vai sendo flexibilizado, vão sendo flexibilizadas algumas convicções que inicialmente dominaram a maioria dos especialistas. Mas o que a gente tem percebido é que as próprias curvas, algumas delas se desenvolveram rapidamente, a curva brasileira, ela está sofrendo já alguma contenção e nós vamos sair disso aí melhores do que nós esperávamos. Havia muitas perspectivas pessimistas, perspectivas que pareciam que ia ser um caos total, uma catástrofe. Isso já está se delineando como alguma coisa que não vai acontecer. E tem a impressão que o retorno ao trabalho, isso vai ser uma coisa natural, isso vai sendo providenciado pelos próprios responsáveis por conduzir isso aí a nível estados e municípios e a minha sensação é que nós vamos, dentro de duas semanas, vamos caminhar para a normalização e vamos sair disso aí, como o Brasil sempre saiu, o Brasil já enfrentou outros problemas sérios e nós vamos sair bem disso aí. Ok, ministro, obrigada pela sua entrevista à TV Brasil, agradeço a participação no Brasil. Obrigado, eu te agradeço pela possibilidade de conversar com os nossos amigos e amigas. Muito obrigado. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube ou baixe o aplicativo EBC Play. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí